Quando me achego, parceiro, de longe no Marcenota Que eu sou louco e missioneiro E fui parido bem campeiro Lá num fundão de grota, gaiteiro Tô criando na campanha, em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim, a relembrar meu passado Eu me aguento e arrebentado, dormindo pelos galpão Perto de um fogo deição, com os cabelos empumaçados Quando eu rompeci a dama, a quinta chaleira já quase nunca era o dia Meu pico de areia, o rei, o chale, a trevaria Enquanto passar a cura, vai cantando em polerada Escuto o grito do zorro, ele é um piquete, relixo, outro gordilho Lá no cada noite, me aparece um do rio Vem bicho perto de casa, vai ficar com a cachorrada Numa cama de pelego, me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada, a cantuna banhada Eu me acriando no bagual, honrando o sistema antigo Comendo um feijão mexido, com boca graça e sem sal Quando eu rompeci a dama, a quinta chaleira já quase nunca era o dia Meu pico de areia, o rei, o rei, o chale, a trevaria Enquanto passar a cura, vai cantando em polerada Escuto o grito do zorro, ele é um piquete, relixo, outro gordilho Lá no cada noite, me aparece um do rio Vem bicho perto de casa, vai ficar com a pecada E formando um alambrado na beira de um corredor Tocado no chocador, as mãos brotadas de calor Tudo, 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 estalo E sigo a minha quemperiada E uma perda e resta de ala Vou em me espantar o cavalo Quando eu rompeci a dama, a quinta chaleira já quase nunca era o dia Meu pico de areia, o rei, o rei, o rei, a trevaria Enquanto passar a cura, vai cantando em polerada Escuto o grito do zorro, ele é um piquete, relixo, outro gordilho Na boca da noite, me aparece um do rio E já cantou de casa, vai ficar com a cachorrada E já cantou de casa, vai ficar com a cachorrada